As lideranças do Noroeste de Minas continuam seguindo as orientações da OMS e do Ministério da Saúde para o isolamento social. Em Unaí, as igrejas, por exemplo, tem restrições. Por exemplo, as igrejas, nós flexibilizamos no máximo 30 pessoas. As feiras foram liberadas, porém devem obedecer as novas regras. Nas feiras, tudo bem, desde que as pessoas de risco com mais de 60 anos não estejam na feira trabalhando. As feiras vão funcionar, mas para consumo local não. Então, por exemplo, aquelas mesas, a venda de comidas ali, de bebidas, isso continua suspenso pelo nosso decreto. Legenda Adriana Zanotto